Amor? Jayce? Amor? Amor? Jayce? Onde você está? Onde é? Estou aqui. Onde, amor? Esqueceu? Eu não enxergo. Você sabe o que eu estou achando. O outro. Oi, meu bem. Oi, Derek. É hoje, né? Que vamos ao hospital. A gente vai olhar a situação dos meus olhos. Por que você não chama sua irmã para ir com você? Ô, meu amor, mas você disse que ia comigo ontem. É, eu disse, mas eu tenho compromisso. Compromisso? Sim. Com o quê? Eu tenho que ir ao aniversário hoje. Mas eu vou com você, então, aniversário? Não, não precisa. Eu vou só. Amor, você está muito fria comigo. Mas, escuta só, eu quero só te agradecer por tudo que você já fez por mim, né? Afinal de contas, é mais de seis meses que eu não enxergo nada. E você sempre ao meu lado. Muito obrigado, meu amor. Eu amo você. Muito obrigado por me apoiar, por cuidar de mim. Mesmo estando doente. E você todo esse tempo, sempre sendo fiel a mim. Cuidando, me amando. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Ai, Derek, a verdade é que eu estou cansada de você. Cansada de mim? Já sei, você está brincando, né? Não. Eu estou falando sério. Sério? Sim, estou falando sério. Mas se foi alguma coisa que eu fiz, eu... Alguma bagunça eu endirei de amor. Não. Só você existindo, já está me cansando. Puxa, você está me magoando com isso. Eu sei que estou. Mas eu estou mais magoado que você, nessa situação assim. Eu tenho vergonha de sair com você. Geizen, você nunca falou assim comigo. Mas estou falando agora, não é a verdade. Isso tudo estava entalado aqui, mas eu precisava desabafar. Meu bem, não fala assim comigo, por favor. Não, Derek, eu não quero mais você. Mas... Por que você não quer mais a mim? Porque você é cego. Como é que eu vou andar com uma pessoa cega do meu lado? Eu quero uma pessoa que sabe satisfazer meus desejos. Eu quero uma pessoa que queira estar comigo, enxergando tudo o que eu enxergo. Não ficar perguntando o que é isso, o que é aquilo. Ficar direcionando onde anda, onde não anda. Chato demais isso. É, amor. Então você quer fazer o que da sua vida, então? Você quer saber da verdade? Sim, claro. Eu estou com outra pessoa. Você tem outro? Sim. Eu sou muito mais feliz com ele. Isso é sério, Geizen? Nunca falei tão sério. Você não está brincando, não? Por que eu iria brincar? Não, cara. Ela não está brincando com você. Tem alguém aí, Geizen? Sim, ele está aqui do meu lado. Como você tem essa ousadeza de fazer isso comigo, Geizen? Ah, cara. Ele te enxerga? Aliás, ele não enxerga. Nem isso ele não sabe fazer. E outra. Onde é que tu mora? Qual o futuro que você tem para ela? Nada? Tudo bem, Geizen. Tudo bem, Geizen. Você pode ir embora. Não vou te obrigar a ficar comigo. Pode ir embora com esse rapaz que enxerga tudo. Porém, tenha cuidado. Porque uma escolha, Geizen, pode mudar totalmente a sua vida. Blá, 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 blá. Tá bom. Vamos embora? Espero que você tenha escolhido a coisa certa. Tá bom, tá bom. Toma, pega suas coisas e vamos embora. Tchau. Vamos. O que foi? Vamos? Não sei. Será que foi a escolha certa que eu fiz? Você que sabe, se você quiser ficar aqui com ele. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu não tenho nada a te oferecer, tá? Mas é que ele foi o único que a pessoa que me acolheu quando minha mãe me botou fora de casa. Sim, mas ele não te dá prazer. O que vai adiantar isso? Então, vamos. Ou você entra no carro ou você volta. Vamos. Boa escolha. saltos filhos. Jais, olha o carro!!! Amém.